O nosso vizinho celestial mais próximo, a Lua, tem um valor tremendo para a civilização e as culturas. A Lua não apenas influencia a água, o crescimento, o ritmo e os ciclos, mas também a consciência e representa um extremo dos opostos na natureza dualística do nosso mundo. A Lua, tem um valor tremendo para a civilização. Vem conferir os nossos livros sobre temas diversos já abordados aqui no canal, como ensinamentos metafísicos, a relação entre a mente e o universo, sabedoria universal e muito mais. Acesse a nossa página www.poderdoeusperior.com e adquira já o seu. Embora o nosso Sol seja o doador da energia e dite a vida diária ao redor do globo, A Lua é o objeto de fascínio que está impresso na psique desde o início das nossas vidas nos impactando de várias maneiras. A Lua é mais do que um corpo celeste adormecido e sem vida, já que a evolução do planeta Terra e da vida estão inextricavelmente ligadas à Lua. A Lua tem sido a companheira da Terra no espaço e elas moldaram uma a outra através da conexão invisível da sua atração gravitacional. A atração gravitacional da Lua é relativamente fraca em comparação com a da Terra, no entanto, a atração gravitacional da Lua é responsável pela atual duração do dia da Terra, pelas estações estáveis e as marés. Assim como a Terra, a nossa Lua gira em torno do seu próprio eixo uma vez a cada 27,3 dias e experimenta ciclos de luz do dia e da escuridão. A Lua leva a mesma quantidade de tempo para orbitar completamente a Terra e é por isso que os observadores da Terra sempre veem o mesmo lado da Lua. Durante esta revolução, ela passa por suas quatro fases e essas foram usadas para marcar a passagem do tempo e o nosso mês de 30 dias é uma aproximação do ciclo lunar. A atração gravitacional da Lua mantém o eixo da Terra apontando em um ângulo consistente e sem a Lua, a progressão majestosa da Terra através da primavera, verão, outono e inverno, teria flutuado amplamente ao longo das eras. Em várias civilizações, a Lua foi retratada como uma divindade em um fenômeno sobrenatural e era tema da mitologia e do folclore. Os nativos americanos honravam a Lua e o seu esposo, o Sol, como os seres mais poderosos de todos e para eles, a Lua é um guia, um protetor, um espírito guardião e está associada à transformação. A Lua não apenas influencia a água, o crescimento, o ritmo e os ciclos, mas também a consciência. O médico Galeno chamou a Lua de príncipe que governa corretamente este reino terrestre, superando os outros planetas não em potência, mas em proximidade. Ele também afirmou que a Lua era responsável por todas as mudanças físicas na doença e na saúde e considerava os seus aspectos decisivos para o prognóstico. A medida que a Lua e a Terra orbitam o Sol, a luz solar refletida da Lua visível da Terra muda constantemente. Essas mudanças nas posições dos corpos celestes, conhecidas com certas forças gravitacionais, que, por sua vez, têm um efeito substancial no equilíbrio gravitacional do nosso planeta. Por exemplo, as marés oceânicas representam a escala da influência gravitacional da Lua na Terra. Além disso, a Lua afeta todas as criaturas vivas da Terra, pois os organismos vivos consistem na maior parte de água. Nos humanos, entre os demais seres vivos, o sistema nervoso central é constantemente afetado pela gravitação lunar e, principalmente, a fase da Lua cheia vem afetando muitas pessoas em todo o mundo, causando instabilidade emocional e insegurança. Cientistas verificaram que a cauda magnética da Terra se estende muito além da órbita da Lua e, uma vez por mês, a Lua orbita através dela três dias antes de estar cheia e leva cerca de seis dias para cruzar e sair do outro lado. Isso pode ter consequências que vão desde tempestades de poeiras lunares até descargas eletroestáticas. Tudo no Universo, estrelas, planetas, satélites ou mesmo a Lua têm uma frequência de operação. A frequência emanada pela Lua afeta a frequência da mente que exerce controle sobre os sentimentos, as emoções e os desejos. A mente que consiste na mente consciente e subconsciente reage ao posicionamento da Lua no céu. As frequências da Lua têm o poder de fazer com que as frequências do pensamento em nossa mente subconsciente venham à tona para a mente consciente. Uma vez que a nossa mente subconsciente consiste em impressões desnecessárias e necessárias, positivas e negativas, a sua ascensão combinada à mente consciente pode ter um efeito no estado de espírito e no comportamento. De fato, a palavra lunático é derivada de Luna, a deusa romana da Lua e reflete a associação longa do transtorno mental com a Lua. A Lua é um símbolo usado frequentemente na alquimia e representa um princípio espiritual, um extremo dos opostos na natureza dualística do nosso mundo. Como a Lua é iluminada pelos raios do Sol, ela é considerada feminina e está associada à prata e à operação da destilação, uma das sete operações espirituais transformacionais alquímicas. Todos os corpos celestes do Universo enviam seus raios para a Lua e ela, como um espelho do Universo, então os irradia de volta em todas as direções e pode-se dizer, portanto, que o Universo está diante de nós em um aspecto duplo, já que existe o Universo manifestado e também o seu reflexo da Lua. As artes herméticas falam de dois princípios fundamentais, o Sol e a Luna, onde a Lua era vista como a contraparte do Sol, assim como a noite é o oposto do dia. Essas forças opostas representam a separação, mas buscam a união e o equilíbrio e a harmonia. Segundo o psicólogo Kai Gustav Jung, assim como toda a energia procede da oposição, a psique também possui a sua polaridade interna, o consciente e o inconsciente, sendo este o pré-requisito indispensável para a sua vitalidade. Esses dois elementos opostos se encontram e se unem no que é conhecido como casamento alquímico, criando algo maior e mais poderoso do que as partes individuais, ou seja, a integração perfeita das energias masculina e feminina. Esses dois princípios estão em nós mesmos, onde o Sol representa o princípio da consciência, aquilo que experimenta o eu, enquanto a Lua, por outro lado, é um nome para aquilo que é vivenciado. Os gregos a chamavam de Hiller, e essa palavra é traduzida geralmente como a matéria ou a luz astral, uma substância aquosa que não tem forma própria, mas que pode assumir a forma de coisas específicas. Isso quer dizer que a experiência não tem qualidades em um estado puro, mas só quando experimentamos algo em seu estado fixo. A importância da Lua e a sua influência sobre a humanidade transcendem o que a ciência e a tecnologia retratam como sendo a nossa Lua. Quando falamos da Lua como um corpo físico nos céus, a sua natureza física é apenas a revelação externa, a mais externa do princípio espiritual por trás dela. Obrigada por assistir. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto